Olá pessoal, tudo bem? Agora que a gente já tem o nosso release do Larvel 5.1 rodando com toda a força e etc Eu vou começar a gravar alguns vídeos sobre Larvel Especificamente das principais novidades que a versão 5.1 traz aqui pra gente, legal? E nesse nosso caso, a gente vai falar hoje sobre Seeding, tá? Ou seja, eu já tenho um vídeo gravado inclusive sobre Database Seeding Ou seja, quando você cria dados testes, dados fakes na sua aplicação Pra facilitar a população do seu banco de dados Iniciar o seu banco de dados já com alguns dados, legal? E normalmente a gente criava isso na mão Ou fazia laços de repetição pra gente criar vários dados, etc Utilizava a biblioteca Faker, tá? Mas o Larvel 5.1 tem algumas coisas que são bacanas Se você dá uma olhada no nosso composer.json Você vai ver que o Faker já vem por padrão Agora aqui no Larvel 5.1, legal? E se você dá uma olhada aqui no nosso Database Você vai perceber que a gente tem uma pastinha nova agora aqui Chamada Factories, tá? E dentro dessa pasta Factory a gente tem um arquivo aqui Chamado de Model Factory, legal? Esse Model Factory, você vai perceber Que esse camarada aqui simplesmente, tá? Ele tá definindo um modelo, tá? Pra nossa classe de usuário Ou seja, name, email, password vão entrar com dados aqui Do Faker que tá sendo injetado aqui automaticamente Ok? Ou seja, isso é uma definição, tá? Pra que a gente crie as nossas Factories, né? Pra que a gente consiga trabalhar com a criação de novos usuários Legal? Agora vamos brincar um pouco Pra gente entender um pouco melhor como é que funciona isso Eu vou acessar aqui Deixa eu colocar aqui E vou acessar PHP Artisan Tinker, tá? Opa! PHP PHP Deixa eu só dar um Source .bashrc aqui PHP Artisan Tinker, tá? E agora você vai perceber Aqui Que no meu Tinker A gente vai ter agora uma nova função Um novo helper Que é chamado de Factory, tá? E esse Factory Ele ajuda a gente bastante Olha só que interessante Eu vou colocar o seguinte Eu vou colocar aqui no Factory, tá? Pra ele criar pra mim Um novo User, tá? E eu tô dando um Make Olha só o que vai acontecer Prontinho Perceba que nesse momento Ele já criou Um novo objeto De usuário Aqui pra mim Perceba também Que ele não tá persistindo Isso no banco de dados ainda A gente só tá criando Em memória mesmo Esse camarada Se eu rodar de novo Perceba que a gente tem Um outro nome Agora aqui Todos esses nomes aqui Eles estão sendo fornecidos Tá? Pelo próprio Faker Legal? Ou seja Uma vez que você Faz a definição Tá? De um modelo Aqui Você simplesmente É... Pode trabalhar Com a Factory Pra que ele crie Pra você Esses camaradas Legal? Agora tem uma coisa assim Que é muito interessante também Que é o seguinte Vamos imaginar Que nós queremos Nesse momento Tá? Queiramos Criar e persistir Realmente esse usuário No banco de dados Como é que eu faço? Bom Primeiramente Eu vou É... Fechar meu thinker Eu não configurei O banco de dados ainda Tá? Então Se a gente for aqui Em config database Tá? Você vai ver Que o banco de dados Padrão aqui Tá o MySQL Eu vou colocar O SQLite Tá? Que vem dessa conexão E eu vou Criar Esse banco de dados Aqui Eu vou dar um touch Storage Database .SQLite Agora eu vou dar um php Artisan Migrate E ele vai criar As migrações Aqui pra mim Pra criar a nossa tabela Do usuário Beleza Criou as tabelas Eu vou voltar Pro meu thinker Tá? E agora Olha só que interessante Eu vou dar um factory App Barra user Make Ele cria Como você pode perceber O objeto Agora Se eu trocar make Por create Olha só que interessante Ele cria O camarada No banco de dados Tá? Você vai perceber Agora que a gente Tem o updated At Created At E o id Aqui desse camarada Obviamente O password E o token Ele não aparece aqui Porque ele tá como Hidden Se a gente buscar Aqui no nosso User Nessa nossa classe User Você vai ver Que ele tá como Hidden Por isso que ele não vai aparecer Legal? Mas A grande sacada É que agora A gente consegue criar Facilmente Esses camaradas Mas As novidades Elas não param Por aí Por quê? Porque se eu colocar assim Factory App Barra User Depois eu dar Um make Só pra ele não criar No banco de dados Mas aqui Eu colocar 5 Olha só que interessante Ele vai retornar Pra mim Uma coleção Criando 5 objetos Desse camarada Pra mim Olha só que interessante Então pra você Fabricar usuários Agora Vai ficar Extremamente simples Não é fabricar Apenas usuário Você pode definir Nesse Model Factory O que você quiser Você pode fazer Categorias Seus produtos De qualquer coisa Você apenas define Um modelo Coloca o faker Pra funcionar Pra ele gerar Os dados fakes E você não vai ter Nenhum tipo De problema com isso Legal? Então Deu pra você sacar Se eu der um Create agora aqui Você vai perceber Que ele vai Persistir Esses dados No banco Então Agora Você pode ver Se eu colocar App Barra User Dois pontos All Você vai ver Que ele está Retornando Todos os usuários Agora pra mim Tá? Bacana Como que isso Pode ser utilizado Nos nossos esquemas De seeders Tá? Isso aqui pode ser usado Naturalmente Na nossa aplicação Com arvo Legal? Se eu chegar aqui No database seeder Tá? Eu não vou nem criar Aqui o user table seeder Tá? Eu nem vou criar Meu arquivo de seeds Aqui Legal? A única coisa Que eu vou fazer Nesse momento É fazer o seguinte Eu vou colocar Factory Legal? E nessa Factory Eu vou colocar App Barra user E nesse momento Eu vou falar Eu quero que ele crie Dez usuários Pra mim E eu dou um create Legal? Somente de eu fazer isso Tá? Eu vou agora Rodar Tá? Então vamos lá PHP Artisan DB2.seed Ele rodou Aqui pra mim Provavelmente Agora Se eu for consultar Perceba que a gente Tá aqui no ID6 Tá? Eu vou voltar No meu tinker Vou colocar App Barra user 2.0 Eu tô no 16 agora Ok? Ou seja Isso aqui Criou pra mim 10 usuários Apenas essa linha Não preciso mais fazer For it E nada Desse tipo Tá? E agora você deve Também estar se perguntando Poxa e se eu quiser Criar um usuário Específico Meu Tá? Com meu nome Com meu e-mail Apenas pra facilitar a vida Você pode fazer Tranquilamente E substituir Os valores Que estão nesse array Por exemplo Olha só que interessante Eu vou copiar esse array Aqui Tá? Vou chegar aqui nesse camarada Vou duplicar essa linha E vou fazer o seguinte Aqui no meu create Eu passo o array Com os dados Que exatamente Eu quero substituir Por exemplo Aqui eu quero chamar de Usuário Wesley Aqui eu vou colocar Um e-mail Legal? E a senha Eu posso colocar a senha Eu posso dar um bcrypt Eu posso fazer O que eu quiser Nesse momento Legal? O grande ponto Aqui nesse caso Deixa eu tirar o return Aqui obviamente Tá? É que eu posso Substituir os dados Que estão como padrão Aqui pra mim No meu model factory Tá? Pelos dados Que eu quero Passar aqui No momento da criação Legal? Então o que eu vou fazer? Vou comentar aqui Pra ele não criar Mais 10 usuários Vou rodar o dbseed Vou voltar no tinker E olha só Ele criou O usuário do Wesley Aqui pra mim Legal? Então agora Ficou muito mais fácil De você conseguir Fabricar objetos Fabricar usuários Fabricar qualquer tipo De dado Que você tenha Nos seus models E também Inclusive Pro seu processo De testes Muitas vezes Nos testes A gente tem que fabricar Entidades E coisas desse tipo E isso também Pode ser usado Tranquilamente Bacana? Espero que você tenha gostado Aproveite essas novidades E não esqueça De atualizar A sua aplicação Pra versão 5.1 Do Larva Um grande abraço E até a próxima E até a próxima